No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar o app do Cartões Casas Bahia no celular de vocês, tá? Pra isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, eu vou estar mostrando tudo que vocês precisam saber nesse vídeo pra ter aí esse aplicativo instalado no seu celular. Então a gente vai acessar a Play Store pra fazer essa instalação. Lembrando também que se você estiver usando Android, né, se você estiver usando iOS, você pode fazer esse processo pela Apple Store, você vai conseguir instalar o aplicativo também, tá? Então no nosso caso aqui, eu vou clicar aqui na Play Store e agora no campo de busca você digita ali, ó, Cartões Casas Bahia. Ele já vai trazer o app pra gente, que é esse appzinho aqui, tá? Inclusive ele tem essa logo aqui e tem uma avaliação de 2.4. Pra você fazer a instalação do aplicativo no seu celular, você vai clicar em instalar e uma coisa que eu recomendo que vocês façam aí, quando você for fazer a instalação, é justamente clicar aqui nos três pontinhos, ó, e deixar habilitado essa opção aqui, Atualização Automática, tá? Deixa isso aqui habilitado porque toda vez que tiver algum tipo de atualização, você já vai receber sem precisar ter que ficar procurando o aplicativo e fazendo a atualização aí no seu celular, tá bom? Então, voltando aqui pra área de trabalho, ó, assim que ele concluir o download, o aplicativo já fica disponível aqui pra gente poder usar o aplicativo, tá? Lembrando que quando você acessar o app ali, você precisa colocar o CPF e senha pra você tá conseguindo logar e aí você pode acompanhar a sua fatura, pode estar verificando o extrato, pode verificar também a questão do limite do seu cartão de crédito, tá? Então, você tem acesso aí a todos os recursos que o aplicativo oferece, né? Então, se a gente descer aqui mais pra baixo, ó, inclusive ele tem até uma pré-visualização aqui pra você tá acompanhando aí e vendo também um pouquinho como que é o aplicativo, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, o app já tá instalado, ele já aparece aqui pra mim, ó, tá aqui o aplicativo e aí basta você acessar o app aí no seu celular, ok? Espero que o vídeo tenha ajudado, aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.